Gândola, Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, Gândola, Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto de igualdade, Gândola, Vila Morena, terra da fraternidade, Gândola, Vila Morena, em cada rosto de igualdade, o povo é quem mais ordena, a sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade, me jurei ter por companheira, grande a tua vontade, grande a tua vontade, me jurei ter por companheira, a sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade.